Perceber Moeda 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 Espalho 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 Todo 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 Silencio 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 Pena 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 Mostro 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 Monstro Curso 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 Partem 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 Fonte 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 Moeda 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 Espalho 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 Todo 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 Silêncio Silêncio Pena Pena Monstro Monstro Curso Partem Partem Fonte Fonte Paciente 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 Machucar 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 Envergonhado 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 Aeroporto 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 Decidir 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 Organização 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 Impressionante 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 Excelente 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 Mar 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 Proprietário 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 Preciente Preciente Machucar Machucar Envergonhado Envergonhado Aeroporto Aeroporto Decidir Decidir Organização Organização Impressionante Impressionante Excelente Excelente Mar Mar Proprietário Proprietário Evita 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 Faço 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 Abaixar 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 Média 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 Desaparecer 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 Molhado 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 Verdadeiramente 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 Descobrir 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 Vidro 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 Opinião 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 Abaixar. Média. Média. Desaparecer. Desaparecer. Molhado. Molhado. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Descobrir. Descobrir. Vidro. Vidro. Opinião. Opinião. Máquina. 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 Respirar. 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 Barco. 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 Porcento. 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 Mente. 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 Vencimento. 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 Frase. 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 Tambor. 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 Entre. 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 Entre, tradicional, 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 máquina, máquina. Respirar, respirar, barco, barco, porcento, porcento, mente. Mente, vencimento, vencimento. Frase, frase. Tambor, tambor. Entre, entre. Tradicional, tradicional, tradicional. Portão 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 Fantasma 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 Juiz 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 Tecnologia 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 Milhão 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 Perfeito 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 Adormecido 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 Sentido 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 Antigo 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 Ciclo 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 Portão Portão Fantasma Fantasma Juiz Juiz Tecnologia Tecnologia Milhão Milhão Perfeito 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 Adormecido 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 Sentido Sentido Antigo 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 Ciclo 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 Salve 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 Chantar 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 Discurso 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 Acreditam 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 Enquanto Rocha 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 Golpe 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 Rezo 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 Comunicação 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 Avenida 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 Salve 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 Chantar Chantar Discurso Discurso Acreditam Acreditam Enquanto Enquanto Rocha 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 Golpe 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 Rezo 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 Avenida 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 Largo 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 Permitires 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 Calendário 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 Perfeito 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 Imperador 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 Golf 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 Período 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 Longe, Longe, Biblioteca, 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 Limites, Limites, Largo, Largo, Permitir, Permitir, Calendário, Perfeito, Perfeito, Imperador, Imperador, Golf, Golf, Período de Férias, Período de Férias, Longe, Longe, Biblioteca, Biblioteca, Limites, Limites, Honesto, 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 Convite, 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 Sul, 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 Ganyar, 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 Amizade, 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 Compromisso, 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 Compresto, 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 Compresto Kulhaita Braço 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 Mundo 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 Honesto Honesto Convite Convite Sul Sul Ganhar Ganhar Amizade Amizade Compromisso Compromisso A floresta A floresta Colheita Colheita Braço Braço Mundo Mundo Desastre 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 Vieta 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 Dieta Cruz 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 Concurso Concurso Condutor 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 Ainda 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 Costa 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 Deficiente 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 Cultura Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Desastre Desastre Vieta Vieta Cruz Cruz Concurso Concurso Condutor Condutor Ainda Ainda Costa 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 Deficiente Deficiente Cultura Cultura Com um ouro Com um ouro Facto 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 Voar 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 Espero 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 Reunião 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 Nível Estação 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 Guia 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 Ostirad 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 Honestidade Tratar 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 Sujo 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 Facto 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 Voar 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 Espero 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 Reunião Reunião Nível 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 Estação Estação Guia Guia Obvindicado Honestidade Honestidade Sones Conseguirem Sujo 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 Bia Pia Batida 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 Sabedoria 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 Lixo 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 Caridad 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 Picante 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 Construtores 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 Pipoca 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 Experimentares 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 Pia Pia Batida 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 Sabedoria Sabedoria Lixo Lixo Caridad 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 Pol 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 Picante Picante Construtores 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 Pipoca Pipoca Experimentares Experimentares Queimar 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 Científico 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 Saltar 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 Clássico 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 Difícil 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 Estrangeiro-me 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 Efeito 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 Semiante 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Instrutor 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 Queimar 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 Científico Científico Saltar 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 Clássico 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 Difícil Difícil Estrangeiro 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 Efeito 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 Semelhante Semelhante Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo. Instrutor. Instrutor. Membro. 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 Difícilmente. 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 Verifica. 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 Verifica Pesado 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 Atual 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 Capitão 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 Sugerir 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 Rapidamente 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 Retorna 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 Cadaia 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 Membro 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 Dificilmente Dificilmente Verifica Verifica Pesado 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 Atual 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 Capitão 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 Sugerir 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 Cadeia Valioso 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 Brillante 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 Milha 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 Tempestade 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 Jato 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 Cão 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 Chão Guerra 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 Estilo 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 Sobre 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 Tornar-se 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 Valioso Valioso Brilhante 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 Milha Milha Tempestade Tempestade Jato Jato Chão 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 Guerra 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 Estilo Estilo Som Sobre 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 Tornar-se 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 Bandeira 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 EXPERIÊNCIA 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 PROBLEMA 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 CERTAMENTE 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 ASSAR 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 CASTANHO 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 FERRAMENTA 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 OVALHA CORTÁTIL 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 NERVOSO 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 BANDEIRA BANDEIRA EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA PROBLEMA PROBLEMA CERTAMENTE 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 AÇAR AÇAR CASTANHO CASTANHO FERRAMENTA 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 OVALHA OVALHA CORTÁTIL 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 NERVOSO NERVOSO DIREÇÃO 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 SUPONHA 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 FUNDICÃO FUNDICÃO Fundição Fundição Gordura 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 Poder 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 Ou 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 Túmulo 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 Recusar 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 Direção Direção Suponha Suponha Fundição Fundição Gordura Poder Poder Ou Ou Túmulo Túmulo Rapidez Rapidez Recusar Recusar Aconselhar Aconselhar Gelo 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 Ávido 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 Preencher 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 Imenso 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 Estragar 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 Cansado 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 Fresco Cansado Fresco 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 Contagem Contagem Tribunal 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 Agradável 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 Gelo Gelo Ávido Ávido Preencher Preencher Imenso Imenso Estragar Estragar Cansado 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 Fresco Fresco Contagem Contagem Tribunal 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 Agradável 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 Torre 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 Operação 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 Pirâmide Pirâmide Perdoar 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 Dirigir 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 Menos 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Formato 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 Baixo 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 Poluíte 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 Torre Torre Operação 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 Pirâmide Pirâmide Perdoar 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 dirigir menos menos em vez de em vez de formato formato baixo baixo poluides poluides destruides 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 OBJETO BASTAR BASTAR SINO 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 CHUCAR 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 DU MADEIRA DU MADEIRA DU MADEIRA DU MADEIRA Pegar 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 Orares 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 Liberdade 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 Asa 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 Destruir Destruir Objeto 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 Pastar Pastar Sino Sino Chocar Chocar De madeira De madeira Pegar 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 Orar 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 Liberdade 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 Asa 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 Personalizadas 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 Banheiro 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 Sluitari 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 Voz Cérebro 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 Conquistar 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 Abaixo 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 Cartão-Pestal 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 Céculo Céculo Século 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 Sete 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 Personalizadas Personalizadas Banheiro Banheiro Solitário Solitário Voz 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 Cérebro 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 Conquistar 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 Abaixo 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 Cartão postal Cartão postal Século Século Sete Sete Acidente 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 Causa 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 Piloto 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 Nuvem 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 Desolado 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 Dentro 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 Amigo por correspondência Amigo Amigo Correspondência Amigo Correspondência Amigo Correspondência Correspondência Amigo Amigo Correspondência Amigo Correspondência 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 Amigo Correspondência Amigo ESTÁTUA CAVALO 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 ACIDENTE ACIDENTE CAUSA CAUSA PILOTO PILOTO NUVEM NUVEM VESOLADO VESOLADO DENTRO 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 AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA TÍTULO TÍTULO ESTÁTUA ESTÁTUA CAVALO CAVALO FEIO 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 RÁPIDO 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 CLIMA 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 MÚSICO DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE REMO 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 CHUVA 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 TROCA 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 geral pacífico 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 feio feio rápido rápido clima clima músico músico de repente de repente reme reme chuva chuva troca troca geral geral pacífico pacífico entijar 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 Em vez, inteligente, 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 inteligente. Cumprimentar, 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 apesar, apesar, apesar. Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Grama. 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 Esturo. 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 Borda. 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 Enterrar, em vez, em vez, inteligente, inteligente, cumprimentar, cumprimentar, apesar, apesar, lugar algum, lugar algum, grama, grama, futuro, bordo, bordo, metrô, metrô, kertaira, 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 perez, 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 trimestre, 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 acento 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 revista 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 se há hernia se há hernia se há hernia se há hernia exterior 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 breves 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 desajun 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 Carteira Carteira Parece Parece Trimestre Trimestre Assento Assento Revista Revista Cia Cia Exterior Exterior Greve Desajo Desajo Início Início Terra 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 Cinzento 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 Entrar em erupção 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 chorar Em direção a Aguarde 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 Explicar 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 Estudium Terra Terra Cinzento Cinzento Entrar em erupção Entrar em erupção Toque Toque Chorar 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Aguarde 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 Sempre Estudium 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 Através Através da Através da Através da Através da Especial 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 Temperatura 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 Alegre Poucos Poucos Língua 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 Maravilha 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 Frango 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 Local na rede internet Local na rede internet Através da Através da Advogado Advogado Especial Especial Temperatura Temperatura Alegre Alegre Poucos Poucos Língua Língua Maravilha Maravilha Frango Frango Independência 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 Deus 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 Cisne 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 Diferença 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 Val 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 Quanto 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 Calma 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 Norte 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 Lento 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 Independência Independência Deus Deus Cisne Cisne Kilómetro Kilómetro Diferença Diferença Val Val Conto Conto Calma Calma Norte Norte Lento Lento Ciúmes 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 Limora 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 Patinho 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 Corredor 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 Emprestar Cavalheiro 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 Pavimentar 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 Empurrares 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 Bateria 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 Perderes 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 Ciumes Ciumes Limora 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 Patinho Patinho Corredor Corredor Emprestar 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 Cavalheiro 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 Pavimentar 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 Mortad Empurrares 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 Bateria 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 PINISTA 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 DESDIÁ 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 PRISÃO 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 Regulho Reciclar 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 Pressione 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 Realizar 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 Truque 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 Enganação 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 Cego Segue 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 Pinista Pinista Desde há Desde há Visão Visão Mergulho Mergulho Reciclar Reciclar Pressione Pressione Realizar Realizar Truque Truque Enganação Enganação Cego Cego Humano 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 Escova Shcova 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 UISBOOM 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 ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO AMAVO 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 PINTURA 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 CENTAVO 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 KI 순 CIENTO CENTURO CIENTO CIENTO CENTO CIENTO CENTO ÁRIÈA ÁRIÈA ÁRIÈ rank Ária Humano Humano Escova Escova Bonito Bonito Uivo Uivo Arma de fogo Arma de fogo Amado Amado Pintura Pintura Cintavo Cintavo Cinto Cinto Ária Ária Falhou 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 Tráfego 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 Escritório 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 Tipo 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 enerjia 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 Ficção 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 Nem 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 Vento 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 Importam 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Falhou Falhou Tráfego 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 Escritório 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 Energia Energia Ficção 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 Importam Importam No exterior No exterior Alma 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 Lixo 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 Coração 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 Codrinho Codrinho Coração 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 Dinheiro 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 Sistema 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 Custe 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 Senhor 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 Movimento 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 Fertil 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 Alma Alma Lixo Lixo Coração Coração Quadrinho Quadrinho Dinheiro Dinheiro Sistema Sistema Custo Custo Senhor Senhor Movimento Movimento Fertil Fertil Padaria 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 Superado Separado 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 Apertar Cimeira 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 Relatório 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 Sensato 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 Biscoito 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 Canguru 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 Tulfone 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 Diamante 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 Pavaria Pavaria Separado Separado Apertar Apertar Cimeira Cimeira Relatório Sensato Sensato Biscoito Biscoito Canguru Canguru Telefone Telefone Diamante Diamante Trem 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 Fada 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 Sincere 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 Cintilação 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 Resuntado 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 Resultado Avião 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 Charlatão 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 Cuidado 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 Axa 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 Crescente TREM FADA FADA SINCER SINCER CINTILAÇÃO CINTILAÇÃO RESULTADO RESULTADO AVIÃO AVIÃO CHARLATÃO CHARLATÃO CUIDADO CUIDADO CULPA CULPA HAJA HAJA PROPOSITO 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 Propósito Chateado 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 Mistério 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 Tesouro 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 Inundar 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 Oriental 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 Trumor Terra Trumor Terra Trumor Terra Trumor Terra Fim 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 Etraso Etraso Atraso 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 Tijolo 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 Propósito Chateado Chateado Mistério Mistério Tesouro Tesouro Inundar Inundar Oriental Oriental Tremor de terra Tremor de terra Fim Fim Atraso Atraso Tijolo Tijolo Mordida 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 Trenador Trenador Treinador 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 Lida 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 Escolher 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 Café 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 Crescimento 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 Sorte 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 Pato 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 Ventilador 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 Mordida Mordida Treinador Treinador Lida Lida Escolher Escolher A medida A medida Café Café Crescimento 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 Sorte 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 Pato 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 Ventilador 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 Já 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 Subir 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 Completo 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 presente 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 lápis 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 apreciar 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 Oceano 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Cinza 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 Além de Além de Além de Além de Já Já Subir Subir Completo Completo Presente Presente Lápis Lápis Apreciar 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 Oceano Oceano Colega de classe Colega de classe Cinza 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 Além de Além de Prisão 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 Nacional 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 Caru 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 Teatro 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 Aumentar 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 Continuar 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 Serias 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 couro 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 incrível 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar prisão prisão nacional nacional caro caro teatro teatro aumentar aumentar continuar continuar serias 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 couro 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 incrível 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 algum lugar algum lugar algum lugar roubar 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 conduzir 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 linha 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 futebol 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 metade 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 Mentira 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 Taça 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 Prata 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 Cobertura 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 Ocidental 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 Roubar Roubar Conduzir Conduzir Linha 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 Futebol Futebol Metade Metade Mentira 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 Tacha 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 Prata Prata Cobertura Cobertura Ocidental Ocidental Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Rota 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 Esforço 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 Multidão 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 Cintos 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 Distância 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 Parede Pered 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 Ladrao Ladrao Ladra-o Ladra-o Cortina 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 Produzir 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 Ao longo Ao longo Rota Rota Esforço Esforço Multidão Multidão Simples Simples Distância Distância Pared 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 Ladra-o Ladra-o Cortina Cortina Produzir 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 não Pared Obrigado.